Eu quero agradecer aqui ao convite de participar da abertura dos trabalhos da Câmara Municipal e dizer para vocês que me sinto muito honrado de fazer parte aqui de Itajuda, aqui de todos vocês para a abertura desses trabalhos. Quero também dizer a vocês que a Prefeitura está à disposição de todos os vereadores. Na disposição de todos os vereadores, principalmente daqueles queiram trabalhar em benefício da nossa terra, pelo desenvolvimento da nossa terra, independente de partido, de cores. Política passou. Eu estou há poucos dias de mandato. As dificuldades são imensas, que todos vocês conhecem, não precisam estar aqui chorando, se eu não me engano. A gente tem que enfrentar a realidade, tem que enfrentar as coisas, tem que levantar a cabeça. Como a situação está difícil para a Prefeitura, como também vai ser difícil para vocês, vereadores, também, administrar. Porque o vereador também administra. O vereador vai em busca de projeto. O vereador tem mais um contato com a população do que o próprio prefeito. Então, o vereador também faz parte da administração. Não é só o prefeito que faz, não. Não é só o prefeito que manda. A Prefeitura é de todos. Eu apenas fui eleito para administrar. Fui eleito para o povo. E hoje eu sou o prefeito de todos. Quero aqui dizer a vocês, vereadores da oposição, meu amigo Benício, Alex, Marcelo, Alceve, nosso amigo Jailton, que não é mais oposição, é um dos aliados da nossa facada. Que a Prefeitura está aberta. O gabinete está aberto. Minha casa está aberta, a grana está aberta. Para receber todos vocês. Vamos deixar, como o meu Deus falou, as circunhas de lado. Vamos trabalhar com ele de garra. Eu tenho certeza que vocês também têm vontade de trabalhar para eu ligar. Tenho certeza. Há poucos dias atrás, numa brincadeira aí, eu encontrei o vereador Benício e ele me deu uma proposta que eu aceito, a proposta... Fiquei feliz pela proposta dele. Que ele está pretendendo um terreno de uma pessoa, um empresário, que quer um terreno e é gerado um mínimo sem 110 empregos. E vem disso. Eu vendo até minha casa para, se isso acontecer. A Prefeitura está de portas abertas. Vamos apropriar. Se a Prefeitura não tiver essa área disponível, a gente desapropria, a gente parcela, a gente paga, a gente faz qualquer coisa. Uma coisa dessa a gente não pode perder. Entendeu? E se isso acontecer, você... Isso que o engarro é preciso. O vereador que está pensando no futuro, que está pensando no desenvolvimento, não o vereador que está pensando na eleição que veio. A eleição está longe. A gente tem que trabalhar, botar o pé no chão e trabalhar a partir de agora, junto. Mesmo impunindo, às vezes, e como uma linguagem popular, impunindo o saco. Mas se a coisa...